Estamos reunidos para mais este dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Comecemos este dia com uma atitude de fé e confiança, acreditando, crendo que Deus ora por nós e nossas necessidades. Como nós estamos reunidos neste momento, convido você a deixar suas intenções de oração aqui nos comentários. Assim, todos nós estaremos orando uns pelos outros, assim como Jesus nos pediu. Vamos começar orando juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Veremos o que Deus tem a nos dizer neste dia 27 de março de 2020. Vamos condená-lo à morte vergonhosa. Leitura do Livro da Sabedoria Dizem entre si os ímpios, em seus falsos raciocínios. Armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Ele declara possuir o conhecimento de Deus e chama-se Filho de Deus. Tornou-se uma censura aos nossos pensamentos, e só ao vê-lo nós é insuportável. Sua vida é muito diferente das dos outros, e seus caminhos são imutáveis. Somos comparados por ele à moeda falsa, e foge de nossos caminhos como de impurezas. Proclama feliz a sorte final dos justos, e alegra-se de ter a Deus por Pai. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz, e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é Filho de Deus, Deus o defenderá, e o livrará das mãos dos seus inimigos. Tais são os pensamentos dos ímpios, mas enganam-se, pois a malícia os torna cegos. não conhecem os segredos de Deus, não esperam recompensa para a santidade, e não dão valor ao prêmio reservado às vidas puras. Palavra do Senhor Salmo do dia Do coração atribulado está perto o Senhor O Senhor volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado está perto o Senhor Do coração atribulado está perto, e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Do coração atribulado está perto o Senhor Mesmo os seus ossos, ele os guarda e os protege, e nenhum deles haverá de se quebrar. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. Do coração atribulado está perto o Senhor Queriam prendê-lo, mas ainda não tinha chegado a sua hora. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São João Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galiléia, evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa. Não publicamente, mas sim como que as escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então, não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo Vós conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da Salvação Agora, vamos colocar as nossas intenções. Converse com Deus. Abra seu coração ao Senhor, pedindo por suas necessidades. Desabafe o que você tem no seu coração. Ele te ouve e espera ansiosamente por este momento. Momento que você demonstra que confia em Deus e reconhece que Ele é nosso melhor amigo. Hora de conversar com Deus. Amém. Amém. Que Deus abençoe o seu dia.